O que é o Piscirico? 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 Qual é o nome da primeira menina jovem? Dandara Victoria! O que é o Piscirico? 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 E novas? Não é até tarde para dizer interesse? Para activities? Porque eu estou perdendo mais do que só de sua bosque Oh! É? Show do Guido Albuquerque, que apresenta... Concurso Gata Molhada! Oferecimento Catuaba Asa Branca. Tá mole? Tome uma talagada de catuaba asa branca! Bora simbora! A menina terá nossa querida menina bonita, na sua televisão o nome dela, é! Dandara Victoria! Pega a telinha, todo mundo acessando o nosso site guidoalbuquerque.com.br Pode votar, pode ser 200 vezes, quem manda é você nesse programa Porque está no ar o show do Guido Albuquerque na TV Daqui a pouquinho, dentro de um instante, estaremos trazendo uma matéria bacana com o Zílio Viana A nossa estreia da Priscila no programa do show do Guido Albuquerque na TV Em nome de João Alakir, aqui do nosso patrocinador Eu falo da minha querida cola do Brasil, cola maluca É qualidade, é prejuízo, cola maluca Você sabia, Leandro Vitor, em que a nossa companhia no Brasil está lançando esse produto maravilhoso no mercado Que é exatamente o Pega Tudo, minha filha É o Pega Tudo Você que tem problema de barata, meu irmãozinho, de rato, cupim, é uma coisa terrível de cobra Você tem medo de cobra? Tem Olha pra mim, você tem medo de cobra Muito medo de cobra Pega tudo, gente, é sucesso total, prático, você que está nesse momento, a minha dona de casa Que está nos assistindo Você vai na sua, minha série preferida, vai no Mercadinho É um produto prático, né Não vai, por exemplo, tem gente que bota veneno em casa Bota aquele veneno, é o famoso chumbinho, né Traz, pode trazer uma complicação na vida Porque criança, de repente, pega um produto desse e acaba se envenenando Vamos acabar com isso Tem que ser o Pega Tudo, gente É da Companhia Brasil O nosso telefone 0800 709 3330 E você encontra lá também No Mercadinho Mais Completo do Brasil Que é o Rio Branco Do jovem garoto, jovem menino Edvaldo Que nesse momento está vendo o show do Guido Albuquerque Ele é minha patroa, manda, né Edvaldo Estão sabendo, meu camarada Está na hora de nós se apresentarmos E trazermos o VT da minha cola preferida A nossa cola tem nome Diga aí, jovem pepita, mulher marombinha de volta É mulher marombinha Cola maluca Colo, cola maluca Essa cola é boa demais Colo, cola maluca Posso colar e ela está mais Quando entro numa sala Todo mundo grita na voz Colar cola maluca Se resolve rapidão Em casa, no escritório Na mão sempre vai estar Colar cola maluca A solução vai encontrar Colo, cola maluca Qualidade e o preço Já te pode confiar Exija original Cola maluca Agora em Nova Evalagem Falei aqui no programa Da minha cola preferida Eu falo aqui no programa Viu Priscila Da FS Rocha Pescados e Mariscos Está na hora A loja está ficando lindona Com capacidade para 40 veículos Hoje você tem que ter Uma loja estrutural E tem que ter também Estacionamento Está difícil Está difícil hoje em Fortaleza Você conseguir estacionamento Gente, olha Pensando em você A FS Rocha Pescados e Mariscos Com a sua loja Bonitona Está ficando linda E maravilhosa Na Antônio Furtado 1010 Com a mega estrutura Aquele pescado maravilhoso Aquela arabaiana Aquele filé de salmão Uma delícia E aquele camarão E aquela lagosta Tudo isso Com aquele atendimento Que você conhece Você confia É por isso que eu assino FS Rocha Pescados e Mariscos O nosso endereço Fica na Antônio Furtado 1010 E tem também A Só Mariscos Que fica na Barão de Estudo Antes de 1900 Lá está o que? FS Rocha E Só Mariscos Olha nesse momento Vendo aqui o show Do Guido na TV Manda aqui um abraço Para o meu patrão Meu sócio Meu compadre Minha comadre Ivone Meu patrão Marcílio da Forte Tudo A maior loja de presente Do Brasil Você quer brinquedo nacional Importado Cama, mesa, banho Utecilhos Para o lá Uma sessão Só para o seu bebê Tem maquiagem Tem também Sabe o que? Floricultura Meu amigo Tudo isso Na maior loja De presente Do Brasil Destaque A maior variedade O menor preço No varejo No atacado Só tem o nome Forte Tudo Brinquedos E presentes O nosso endereço General Sampaio 1300 Messejana Pé Gentino Maia 316 Julio Viena Está chegando Eu queria trazer Hoje A menina Priscila Quando eu coloquei ela aqui No programa Todo mundo fez críticas Você está ficando doido? Você quer acabar com o seu programa? Colocando aqui Lia Soares Para fazer o programa? Eu disse Está aí o resultado Então a gente tem um sangue bom E hoje A gente traz a menina Chamada Priscila Essa jovem moça Jovem talentosa Que a partir de agora Com muita emoção Ela entrevistou O Júnior Viena Um papo muito legal E a partir de agora Ela, Priscila Estreando Aqui no Show do Guido Seja bem-vinda Priscila ao programa Guidinho, olha só Eu estou toda emocionada Porque eu estou do lado deste homem Não é só porque ele é morto de cheiroso não Porque finalmente Eu vou aprender a fazer aquela dancinha Júnior Viena Tudo bem, Júnior? Tudo ótimo Tu vai me ensinar a fazer a dancinha do Júnior Viena Rapaz, na verdade eu não sei dançar A galera que diz que eu danço Eu não sei como Mas que história é essa? Eu estou toda suada aqui Só de te acompanhar ali no palco Tu dançando o meu tempo Todinho Tem aquela dança agora A dança do peru Que estourou na internet A dança do peru já é minha Faz já tempo É assim E como é que é esse teu passinho? Por que tu ficou tão famoso por causa dele? Rapaz, eu nem sei explicar direito Eu não sabia dançar direito Era todo duro em cima do palco Eu disse, rapaz, vou inventar um negócio aí Comecei a fazer assim, assim, assado E a galera foi na onda Agora ficou fácil dançar forró Quando a gente chega nos forró A galera fica só dançando assim Igual o Viena Só Bem facinho Só balançando os braços E como é? Um passo pra frente Outro pra trás Vem cá, vem cá Ninguém aqui sabe dançar também, não? Vem cá dançar comigo, anda Vem cá, amigo Como é teu nome? Gordinhos Boneco Como é? Gordinhos Boneco Gordinhos Boneco Gordinhos Boneco Que nome é esse, amigo? É o nome que eu inventei Ninguém Ninguém tem Pois tá ótimo, né? Ele mesmo se denomina assim Tá ótimo Amigo, tu sabe fazer a dancinha do Junior Viana? É Marromé, né? A gente improvisa, né? Foi, vai lá Falou pra mim Chegou Chegou o Doutor Ozin Falou pra mim Vai lá Ajudando aí o Ceará Fora Pessoas que precisam, né? Que são necessitadas financeiramente E a gente tá ajudando Muita gente já cooperou Com várias cestas básicas O Junior Viana Pode ajudar o nosso quadro Mutirão da solidariedade Com 50 cestas básicas Bora Vamos quem é os outros cantores Que já ajudaram Várias pessoas? Várias pessoas, vários cantores Inclusive o pessoal de casa também Tá sucesso, tá estourado Bora, vamos Bota o nome do Viana aí Que a gente aqui Sendo pra ajudar A gente só não quer Nunca atrapalhar ninguém Mas sendo pra somar É comigo mesmo Inclusive você já ajudou O pessoal Do Da cidade De onde você veio Não foi isso? Na verdade sim Eu fiz uma festa Beneficiente lá Na minha cidade No Icó A gente arrecadou 8 mil quilos de alimentos E doou pra todas As famílias carentes do Icó Pois manda um beijo Pro Guido Bora Guido Albuquerque Você tá me devendo Uma visita Rapaz Ir lá em Nasceno Pra gente comer Um carnerozinho assado Na brasa Vamos Bora Fazer uma matéria Com o Viana lá Vamos sim, viu? Beijo Próximo bloco A emoção A alegria O talento Da beleza Da sensualidade Porque agora Fala pra todo mundo Espalha Vai dizendo pra menina Pro papai Pra mamãe Que o show do Guido Albuquerque É 10 da manhã Segue também A gente na rede social O nosso site GuidoAlbuquerque .com.br O nosso Instagram O Youtube Tudo no seu lugar Facebook Aí monta Guido Albuquerque Manda Patrícia Busgaib Manda Helena Vitorino Diz para a Comade Camila Soares Fala para a Comade Comade Priscila Comade Raimundo Comade José Pra todo mundo Que o show do Pepe Teto Também tá na rede social Arrebentando Que é o nosso GuidoAlbuquerque .com.br Que volta já já Show do Guido Albuquerque Volta já Oferecimento Cola Maluca Forte Tudo Goma Fresca Pinheiro Rede Uniforça A Forte Tudo Brinquedos e Presentes Indiscutivelmente É a loja mais completa Do Brasil De variedade Seja do brinquedo Nacional importado Cama, mesa, banho Utensílios para o lar Uma sessão Só para o seu bebê Tem maquiagem Tem floricultura Se o momento é férias Forte Tudo tem Material escolar Forte Tudo tem também Ah, o clima agora é carnaval Forte Tudo tem a maior variedade A partir de agora Vem conferir comigo Um show de ofertas Que a Forte Tudo Oferece pra você Kit mochila Lancheira E mais porta lápis 204,99 Mochila escolar Só 57,99 Caderno 12 matérias Só 14,99 Para a sua alegria Ficar completa Caia no ritmo do carnaval Da Forte Tudo Explumina Axé Brasil Só 3,99 Colar vaiano 2,50 Kit asa Mais varinha A partir de 9,40 Máscara plástica Com luz Só 4,99 Máscara completa 29,40 Faça como eu Guido Albuquerque Venha você também Encher o seu carrinho Aqui na Forte Tudo E economizar de verdade Forte Tudo Centro e Messegiana O nosso forte É vender barato Show do Pepiteiro Agora é 10 pra mim É 10 pra mim E 10 pra você Então fica ligado 10 horas da manhã Tem show do Pepiteiro Na TV Educar É olhar para o futuro É imaginar Como a criança de hoje Vai interagir Com o mundo de amanhã É antecipar As mudanças Que vêm pela frente Formar jovens Para uma profissão Que ainda vai surgir A educação É um instrumento De transformação Mais poderoso Que existe Transformação Individual E coletivo Olhar para o futuro É trabalhar Todos os dias Por um mundo melhor Esse é o compromisso Do Colégio Daulia Brinjel Capinhas Acessórios É na StarCase Na Avenida Filomeno Gomes 430 No Setor Azul Capinhas Acessórios É na StarCase Muito bacana De volta na sua televisão No show do Guido Albuquerque Na TV Você que está em casa Muito obrigado Está com você Fala para todo mundo Espalha para aí Que o nosso programa Voltou para as 10 da manhã Na sua televisão de Fortaleza Fazer nossa propaganda A Ruta Nosso negócio Está crescendo É verdade Segue a gente No nosso Facebook Nosso Instagram Segue no nosso site Que é GuidoAlbuquerque Enfim Eu vou apresentar Para você Que está em casa Mais duas lindas pepitas Duas lindas gatas Desta Como diz Desta veizada A minha querida Marília Almeida E a Cecília Rodrigues Mas é por etapa Cláudio Medicas Comente Papagá de Pirata Olha exatamente Duas gatas maravilhosas Você não pode mudar de canal Só vai à praia Depois que terminar O programa do Guido Às 11 da manhã Já já Marília Vai ser agora Vai ser agora Agora Já já meu filho Então aguarde aí Que está chegando O negócio não está dentro É esse meu filho Aí está dentro né Não entrou Entrou? Sei não Outra coisa Dois mil reais Oferecimento da Catuaba Asa Branca E aproveitando aqui Bem rapidinho Guilho Senhores prefeitos Que estão fazendo Suas emancipações políticas A equipe aqui Nossa do Guido Albuquerque Tudo Cláudio Amicast Estará aí na sua cidade Para apresentar o evento Fazer a cobertura Da sua matéria E a escolha Da gata cidade do Ceará E eu já fico aí no domingo Para fazer o clipe dela Mostrando a beleza Da sua cidade Entre em contato Com o Cláudio Mim 99741-6656 99741-6656 E vamos fechar aqui Um precinho Bem legalzinho Aí é Pajora É muito lariado Marília Almeida Chegando agora Senhoras e senhoras Eu tenho o prazer Na satisfação Na sua televisão Trazer mais uma linda pepita E a votação continua O nosso site GuidoAlbuquerque .com.br A ela A vez dela Marília Almeida Solta aí Herman Show do Guido Albuquerque Apresenta Concurso Gata Molhada .com.br 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 Soca Come on You got it wrong To prove I'm right I put it In the sun I don't know why You're being shy Into the way When I look into your eyes Everyone else in the room Can see it Everyone else but you Baby, you light up my world Like nobody else Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entra e bota na sua candidata preferida. Quem manda é você nesse programa, porque agora eu tenho o prazer de falar aqui no programa da maior rede de supermercados do Brasil. Hoje é domingão, manhã segunda-feira, se faz carreira. São 56 lojas em todo o Ceará com a marca Uniforça. Economia para todo mundo em segunda e terça. É hora e momento de frutas e verduras na maior promoção do Brasil. Meu amigo Climar, bom dia, irmão. Abraçar o meu patrão Indovando Penino, nosso presidente, meu querido amigo Sérgio Bezerra. Abraçar a hora de todos os meninos, os nossos associados da maior rede de supermercados do Brasil, que tem nome, Patrícia Busgaib. É Uniforça. Confira as ofertas da semana nos supermercados da Rede Uniforça. Alho a granel, 99 centavos 100 gramas. Melancia inteira, 69 centavos por quilo. Mamão formosa, 1,9 por quilo. Pimentão verde, 1,59 por quilo. Batata inglesa, 2,29 por quilo. Eu falo aqui da goma fresca pinheiro. Está na hora de você preparar, minha querida Camila, menina jovem, meu menino rapaz, menino curumim. Uma tapioca bem gostosinha, deliciosa, preparada com esta goma fresca pinheiro. É uma delícia. Você vai na sua mercearia, vai no seu mercadinho. Se você não tem, entra em contato com a minha distribuidora pinheiro de alimento. Inclusive, nesse momento, na sua televisão, todo o preparo, como é preparado direto do nosso querido Paraná, para o Ceará, para o Brasil. Essa goma fresca pinheiro, todo um preparo de qualidade, toda uma estrutura, né, de como é empacotado com essa marca do Brasil, que é a melhor goma fresca do Brasil e do mundo, que é a goma fresca pinheiro. Só que tem detalhes, chegou na mercearia, chegou no mercadinho, tem que levar a original. E qual é a original, hein, Patrícia? É isso mesmo, a original é a que tem o pinheirinho. Abraçar o Manel Clécio Pinheiro, meu sócio, meu irmão, é um parceiro aqui do Guido na TV. Gente, a picanha do Irami tem uma comida gostosa, viu, menina garota? Então, na segunda-feira, a nossa querida Priscila adora aquela comida, o melhor self-service do Brasil, gente. Olha, serve picanha, maminha, tudo isso no Irami. Aí, no final de semana, tem os pratos regionais, tem a panelada, a buchada, a carneirada e a pizza. São 50 sabores. Agora, se você gosta de uma picanha australiana, o Irami também tem esse cabetioso, é danisco, é danado, né, Irami? A melhor picanha do Brasil, do mundo, Irami, na Gilulima 485, na cidade dos funcionários. Eu vou trazer agora aqui no programa a terceira candidata e você continua a votação. Então, vai votando. Qual é o site, menina? Guidoalbuquerque.com.br. Entra lá e vota na sua preferida. Tá aí, aparecendo agora, tem toda a estrutura de como você fazer para você votar na sua preferida. Eu apresento agora, tenho a satisfação de trazer a nossa terceira candidata, é a Cecília de la Rodrigues. Ela se apresenta, ela mostra o seu charme, o seu encanto, a sua beleza, a sua sensualidade. Nesse programa, solta, garotinho! Show do Guido Albuquerque apresenta Concurso Gata Molhada. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin, we're going out on our first date. You and me, you're thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Show do Guido Albuquerque, apresenta Concurso Gata Molhada. Oferecimento Catuaba Asa Branca. Tá mole? Tome uma talagada de Catuaba Asa Branca. Próximo bloco, o sucesso, a emoção dele, piscirico da música. Na poupa da bunda, na poupa da bunda, famoso carnaval, viu? Onde eu passaram todo mundo na poupa da bunda? Alguém queria pegar na poupa da bunda do Claudio Emí de Castro. Alguém queria, que tiro esse, fala da senhora. A gente volta já. Show do Guido Albuquerque, volta já. Oferecimento Cola Maluca. Forte Tudo, Goma Fresca Pinheiro. Rede Uniforça. A Forte Tudo, brinquedos e presentes. Indiscutivelmente é a loja mais completa do Brasil de variedade. Seja do brinquedo nacional importado, cama, mesa, banho, utensílios para o lar. Uma sessão só para o seu bebê. Tem maquiagem, tem floricultura. Se o momento é férias, Forte Tudo tem. Material escolar, Forte Tudo tem também. Ah, o clima agora é carnaval. Forte Tudo tem a maior variedade. A partir de agora, vem conferir comigo um show de ofertas que a Forte Tudo oferece para você. Kit mochila, lancheira e mais porta lápis, R$ 204,99. Mochila escolar, só R$ 57,99. Caderno 12 matérias, só R$ 14,99. Para a sua alegria ficar completa, caia no ritmo do carnaval da Forte Tudo. Explomínio Arxabrasil, só R$ 3,99. Colar vaiano, R$ 2,50. Kit asa mais varinha, a partir de R$ 9,40. Máscara plástica com luz, só R$ 4,99. Máscara completa, R$ 29,40. Faça como eu, Guido Albuquerque. Venha você também. Encher o seu carrinho aqui na Forte Tudo. E economizar de verdade. Forte Tudo, centro e mercegiana. O nosso forte é vender barato. Show do pepiteiro agora é 10 para mim. É 10 para mim e 10 para você. Então fica ligado, 10 horas da manhã tem show do pepiteiro na TV. Educar é olhar para o futuro. É imaginar como a criança de hoje vai interagir com o mundo de amanhã. É antecipar as mudanças que vêm pela frente. Formar jovens para uma profissão que ainda vai surgir. A educação é um instrumento de transformação mais poderoso que existe. Transformação individual e coletivo. Olhar para o futuro é trabalhar todos os dias por um mundo melhor. Esse é o compromisso do Colégio Downley-Abringel. Só Mariscos, uma empresa do Grupo F.S. Rocha, apresenta para você os melhores pescados e mariscos de Fortaleza. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, temos uma grande variedade de peixes. Temos sirigado, salmão, filé jarabaiana, entre outros. Além do melhor camarão e lagosta da cidade. Só Mariscos, Avenida Barão de Estudas de dois mil e novecentos. I.F.S. Rocha, Pescado e Marisco. Rua Antônio Furtado, 1010 Dionísio Torres. Quer ficar linda em qualquer evento? Vai casar? O vestido de noiva dos seus sonhos, a roupa ideal para o noivo e os mais lindos trajes para padrinho, formatura e vestidos para debutantes você encontra na Estilos Noivas e Estilos Festas, na Rua Alberto Magno, 339, no Grande Montezio, telefone 3023-1511.